Piquenique Frustrado, versão brasileira, Herbert Richards. Eu sou um tamanho A, e quando há um piquenique, cedo ou tarde, uma formiga aparece. Eu só preciso esperar. Opa, formiga se aproximando. Pare! Espere, mas o que é isso? Eu não acredito. Fazem modos para formigas? Ora, você sabe como é. Com transistores, eles podem fazer qualquer coisa hoje em dia. Bom, isso não vai salvar você, porque será o meu almoço. Isso é o que você pensa. Piquenique, siga em frente. Nem tudo está perdido. Eu pego essa quando voltar. Caramba, eu nunca vi tanta comida deliciosa. Rapaz, eu sempre gostei de sanduíche de pasta de amendoim. Opa, já está voltando. Sabe, eu nunca gostei de sanduíche de pasta de amendoim. Mas desta vez eu pegarei ela com isto. E não vou falhar. Está perdendo seu tempo. Perdendo meu tempo, ué? É o que veremos. Não posso falhar desta vez. Ela tem que vir por aqui. Alguém conhece um bom alfaiate? Eu vou precisar de um. Para que tanto trabalho para pegar uma formiga, se posso pegá-la com um buraco instantâneo? A última descoberta científica. Opa! Troca de ciência. Não funciona. Eu terei que ir atrás dela. Eu me enganei. O buraco instantâneo funciona. E dói para burro. Isto é só para mostrar o que se consegue com o cartão de crédito. Muito bem, espertinha. Você está perdida. Agora é só dar a partida e... O vendedor não me falou sobre a marcha a ré. Ela deve aparecer a qualquer instante. Opa! Bem da hora. Opa! Nossa! Essa foi por pouco. Oba! Lá está ela. Isto deve detê-la. Este barulho é um buraco instantâneo de novo? Odeio você, buraco instantâneo. Olha só. Ele deve querer disputar comigo. Está bom, amigo. Vamos nessa. Meu chapim, eu adoro ovos. Pela costa de ovos? Ótimo! Vou fazer o melete dela. Que coisa. E isto deveria ser só um piquenique. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.